E aí, rapaziada, saindo aqui do Furo 300, mano, ó a Lander do Juninho aí, meu ex-mecânico. Falou, Juninho! Mexidona, bonitona, né? Aqui, rapaziada, era a loja que levava a minha CBR. Bem antigamente, quando eu morava aqui em Campo Grande. Agora eu vou... Vou lá pra minha madrinha, almoçar, e vou fazer um corre no cartório depois. Tem que tomar cuidado aqui, que o povo daqui não é acostumado com o corredor, né? Então tem que ir bem de boa. É, rapaziada, saudade da terra natal, hein, mano? Campo Grande. Aqui é mais gostoso, cara, a cidade também. Não tem a loucura de São Paulo, né? E o movimento de São Paulo, mas é bem gostoso de morar aqui. Eu gostava. Aqui, se eu voltasse hoje, o que mais ia sentir saudade é a questão de pista, né? Não tem lugar pra acelerar igual eu acelero em São Paulo, que é curva, que é só reta, mano. Tanto é que quando eu morava aqui, eu nunca tinha ralado joelho. Foi lá em São Paulo que eu fui ralado joelho. E eu andei de moto aqui por... Cinco anos. É bastante tempo. Foi ali na minha casa, vou visitar a minha casa. Foi ali na minha casa. Eu tenho uma casa aqui em Campo Grande, ela tá alugada. Eu vou passar ali só pra Fernanda conhecer o condomínio e tal. Eu vou continuar aqui o copo. Eu vou trazer até agora. Vamos lá, aí ó, pra quem é de Campo Grande dessa região do Itavieira. Minha casa é aqui pra cima, mano. Pra quem fala bosta, né, nos meus vídeos, fala, nossa, por que eu não compro uma casa, de vez comprar moto, não sei o que, porque sempre tem os invejosos, né, mano. Eu já tenho casa, só que não é terra natal. Em São Paulo, pra comprar casa é caríssimo. Tem uns caras que é muito, mano, tem uns caras que é muito xarope. Mas, tipo, nem é seguidor, é outros caras que entra só pra comentar bosta, tá ligado? Principalmente naquele que eu falo, o vídeo da... o preço da S1000, o preço dos acessórios dela. Aquele vídeo lá, é o que o povo mais comenta isso. Que fala, nossa, a casa é mais barata que a moto, porque a casa que eu morava lá era simplona, né, a outra que eu já tinha alugado. Mas, foda-se, independente da... da que a pessoa tenha ou deixar de ter, se ela se sente mais feliz morando num lugar que só abriga ela, mano, E gosta de ter carrão, uma tona, a vida é da pessoa. Então, não cabe a nós Querer comentar alguma coisa ou querer falar sobre algo, né. Eu sou desse estilo. Eu, por exemplo, mano, na minha casa eu só preciso chegar lá e dormir, velho. Não preciso de nada mais que isso. Meu lazer tá na minha moto. Ó, que legalzinho a Vila Gourmet. É um fogo grande, tá bem legal, mano. Mudou bastante. Esse negócio é bem mais bonito. E, rapaziada, eu vou contar pra vocês aí, mano. Por que que eu não tava fazendo motovlog, mano. Além de tá chovendo muito, muito, muito em São Paulo, eu estava sem habilitação. Então, já fazem dois meses que eu tava sem habilitação. Só agora que eu consegui fazer as coisas aqui em Campo Grande. Tava com ela e sem ela, né. Fazia dois meses, então eu não tava sem dar rolê, mano. Tava ficando louco já. É muito foda ficar sem habilitação. E moto... Mano, os caras param demais, velho. Demais, então... Eu evitei dar esse rolê. Então, tipo, eu tava proibido de andar, mano. Totalmente proibido de andar. Não tinha como fazer isso. Que era loucura. A gente já anda... A gente já anda... Dentro das leis, a gente já anda todo irregular. Porque coloca escapamento, aí coloca eliminador. Coloca isso, coloca aquilo. Polícia enche o saco por tudo. Então, o Plexo era parado direto. Então, mano, por causa disso que eu tava proibido, velho. Aí eu tinha dado uma parada. Mas é isso. Agora eu vou voltar, né? Vou voltar a andar. Vou voltar a dar uns a celeiro. E também eu... Vou comprar uma outra moto agora, mano. Pra colocar pra Fernanda dar uns rolê aí. Pelo menos final de ano agora. Depois eu vou vender a moto de novo. Vocês vão ver, rapaziada. Eu não sei se vai ser uma S1000 ou uma ZX10 2017. A gente vai dar um rolê. Uma S1000 2014. Ou uma ZX10 2017. A gente vai ver. Ainda aqui que eu vou colocar pra andar aí. Final de ano. Possivelmente eu vou pegar uma motoca nova. O canal. Vou até fazer vários vídeos com ela. Eu preciso ensinar a Fernanda a andar logo também. Mas logo, logo, estamos na ativa. Aqui é onde eu tenho minha casinha. Vou entrar aqui pra dar uma visitada. Legal, né? Para vender Tem, aqui é baratinho Quanto custa essa carga? Acho que é 116.114, sei lá Agora deve estar uns 130, né? Aqui, essa daqui que é a minha casa É? É Não Não Nem vou incomodar muito ela, não Não Tchau, tchau